Terminou nesse momento o encontro com o secretário de Estado da Inovação, Marcelo Rangel, que esteve em Maringá para anunciar algumas medidas relativas à lei estadual de inovação. Em 2021 o secretário esteve em Maringá e essa lei havia sido apenas aprovada, ela foi aprovada em 20 de setembro de 2021 e ele esteve em Maringá em 29 de setembro de 2021. De lá para cá muita coisa mudou, Maringá hoje inclusive sanciona uma lei e é sobre essa lei que nós vamos conversar com o prefeito Ulisses Maia, prefeito, hoje recebemos o secretário Marcelo Rangel que esteve aqui há cerca de dois anos num momento em que o Estado aprovou a lei estadual de inovação que é um modelo para todo o país e hoje a gente passa a ter também a sandbox, uma lei proposta pelo município, 16.585, uma lei proposta pelo executivo importante e o que muda na vida das pessoas, porque a tecnologia vem para mudar a vida das pessoas. Desde o primeiro mandato a gente tem investido muito na área da tecnologia, na área da inovação, criamos agora a Emitec, Agência Maringaense de Tecnologia e Inovação e estamos trazendo a tecnologia nos serviços públicos para melhorar o serviço público e facilitar para o cidadão, nas mais diversas áreas. Essa lei de sandbox, ela permite que experiências que já ocorreram na área da tecnologia e em outros locais pode fazer o teste que o município pode contratar. Isso é uma forma de facilitar você colocar a inovação dentro da prefeitura, porque às vezes um projeto de inovação, um aplicativo que surge, ele é único, ele nunca foi usado em outro lugar, então não tem como nem você licitar isso, então por essa lei você tem condição de colocar ele em prática. E nós estamos avançando muito aqui, estamos agora na informatização do trânsito, do digital, da DEM que nós já fizemos, avançando na telemedicina, sistema interno da prefeitura, uma série de avanços aí usando inovação para melhorar a vida da população. Muito bem, prefeito, a gente vê Maringá se unindo com Londrina, Antigamente a gente pensava sempre nesse tipo de coisa como competição, era difícil as cidades se unirem e hoje o próprio Marcelo disse aqui, a tecnologia ela vem na verdade para somar e não colocam as pessoas contra as pessoas, mas agrega. Hoje o mundo não tem fronteiras, o mundo globalizado não tem fronteiras, então nós não podemos ter divisão entre as cidades, nós temos que ter união, então ao invés de Maringá concorrer com Londrina, a nossa ideia é unir com Londrina, termos um potencial muito forte de desenvolvimento e de atração de investimentos que ganha todo esse norte do Paraná, então esse foi o objetivo e também com essa união nós buscarmos aquilo que é de direito da nossa região, porque eu imagino o tanto que nós somos responsáveis pela arrecadação do Estado, essa região, essas duas cidades juntas, então nós queremos também a contrapartida. Secretário Marcelo Rangel, bem-vindo a Maringá, o senhor esteve em Maringá no dia 29 de setembro de 2021, em plena pandemia, e me lembro que o senhor veio para anunciar justamente a lei de inovação estadual que havia sido aprovada apenas nove dias, ou seja, no dia 20, né, de lá para cá muita coisa mudou, né, essa lei foi para dentro da secretaria, foi regulamentada, e o interior também criou suas próprias leis, fez alianças e obrigou o Estado também a se mexer junto, né, isso é muito bom para todo mundo, porque o senhor mesmo dizia, né, que na verdade todas as inovações não colocam em contraposição municípios, estados, ninguém não tem fronteira, certo? Sem dúvida nenhuma, realmente muita coisa em pouco tempo mudou nessa área de tecnologia, tecnologia é exponencial, todos os dias a gente está observando o crescimento da área tecnológica, só com relação à inteligência artificial, tudo pode mudar em apenas 24 horas, né, e Maringá se preparou para essa mudança, né, porque nós aqui temos um ecossistema invejável, a região é muito produtiva, tem grande produção na área tecnológica, na área de inovação, tem várias universidades premiadas que também produzem produtos nessa área que precisam estar no mercado, que eu falei aqui agora há pouco. O senhor estava falando, inclusive, justamente, né, disso, né, que a gente precisa de ideias, de inovações, de produtos que vão gerar notas fiscais, que vão gerar impostos que voltam para o mercado e voltam para a vida das pessoas, porque a tecnologia precisa mudar a vida das pessoas, né? Emprego, desenvolvimento econômico, hoje a principal indústria mundial é a indústria digital, não existe nenhuma outra indústria que se compare em produtividade e principalmente desenvolvimento econômico do que as novas indústrias dessa nova era, né, e países se desenvolveram nesse sentido. O nosso estado hoje está vivendo um boom tecnológico de inovação que é invejável, inclusive por outros estados de todo o país. E nós temos cidades com ecossistemas muito bem preparados naturalmente pelas suas vocações. Podem notar que no Paraná cada cidade acabou se especializando naturalmente, agora a gente precisa ter a sinergia de unir todos esses ecossistemas numa governança só do estado do Paraná, que é a decisão do nosso governador Ratio Júnior, para que a gente possa ainda prospectar novos horizontes, internacionalizar as nossas empresas, levar para a Coreia, levar para os Estados Unidos, para a Europa, fazer com que esses nossos produtos gerem mais dividendos aqui no nosso estado, mais oportunidades. O governador tem falado muito em levar o desenvolvimento para os municípios com menor desenvolvimento, né, e de IDH. E o Vixor falou disso aqui hoje também, né, qual que é o projeto? Olha, quando a gente fala em inovação, nós temos um projeto chamado de Agências de Inovação do Interior. São salas como essa que nós estamos, aonde nós reunimos tudo o que existe de novidades, não só na área tecnológica, porque as pessoas imaginam que inovação é só a questão aí do celular, dos computadores, não, existem ideias, jeito de fazer gestão, de trabalhar com empresas, que são diferentes daquilo que nós estamos acostumados a acompanhar, isso é inovação também, funciona. Exemplo, o que aconteceu em Morretes, nós juntamos na agência de inovação lá de Morretes, no litoral paranaense, as apicultoras, que produziam o própolis azul. E com isso, nós fechamos uma parceria com grandes laboratórios internacionais para levar esse produto, que é mais artesanal, mas é uma inovação, também para outros mercados. Ou seja, o projeto do governo é qualificar os jovens para que eles não precisem mais ir para a capital ou para outros grandes centros, porque na inovação não existe fronteiras, não existe distâncias, não existe logística, você pode trabalhar na sua casa, produzir, ganhar muito dinheiro e fazer uma empresa multinacional dentro do seu próprio quarto. O prefeito sancionou hoje essa lei. É, na verdade é o seguinte, a lei do sandbox é o arcabouço legal, ela é a lei que permite à prefeitura atrair inovação para a cidade, do ponto de vista poder público. Então, a cidade, que é sobre a ótica da legislação municipal, que a cidade vive, o poder público só pode ser feito dentro do ambiente da prefeitura, aquilo que existe lei que diz que pode. E a inovação é um ambiente fora dessa área, porque a inovação é uma coisa que não tem, é algo novo. E como que o Tribunal de Contas ou outros órgãos reguladores fiscalizam a prefeitura sobre a ótica de um produto que não tem comparação. Então, o sandbox permite que a prefeitura autorize a implementação de produtos e serviços dentro da cidade de Maringá, onde ainda não existe uma legislação específica. Então, essa lei permite essa experimentação, essa experimentação é acompanhada por uma comissão formada pela prefeitura, academia, sociedade civil organizada, e a partir do momento dos resultados positivos para a população, se isso se comprova positivo, através de números e através da aprovação da própria população, a prefeitura encaminha as leis que deverão ser aprovadas na Câmara de Vereadores, para que tudo fique aprovado legalmente. Isso, resumidamente, atrai investimento e atrai inovação para Maringá. Ou seja, vai melhorar a vida das pessoas. Esse anúncio que o secretário Rangel trouxe, a gente recebe com alegria, por quê? Porque a prefeitura de Maringá, que criou o prefeito Lissismaya, criou a Mtech, que é a Agência Maringá de Tecnologia e Inovação, e a gente precisa fazer investimento em formação e capacitação de pessoas. E esse aporte de R$ 200 mil do Fundo Paraná para o Fundo de Inovação de Maringá, ele permitirá a inclusão de muitos jovens e profissionais que hoje estão em outras áreas ou que estão buscando emprego pela primeira vez, conhecer um pouco mais de tecnologia e poder atuar nessa área. E esse aporte de Maringá de Tecnologia e Inovação de Maringá,